Não há nada mais gostoso do que nós abrirmos a nossa geladeira e encontrarmos goloseimas deliciosas, como um iogurte, aquela fruta deliciosa, ou até mesmo uma carne para você fazer o almoço ou o jantar, ou aquele legume, aquela verdura para você fazer aquela deliciosa salada. Tudo isso você vai encontrar aqui no Comercial Goiás, para você encher a sua dispensa e a sua geladeira economizando, como essa promoção dessa semana. Olha, biscoito, creme, cracker, somente R$ 2,99. O feijão Santa Alga é o mais barato da cidade, por apenas R$ 10,99. O papel higiênico Lupe, somente R$ 2,99. O amaciante Alvejax, R$ 9,85. Aqui você vai encontrar a cerveja Itaiparro por apenas R$ 24,99 e você está concorrendo a uma caixa térmica. E para finalizar, a cesta básica aqui é a partir de R$ 50,00 a mais barata da cidade. Então, corra para cá no Comercial Goiás, na Rua da Feira, bairro 2 de abril.